A Soraya apresentou um projeto de lei importantíssimo para garantir oxigênio para as pessoas durante o nosso combate agora à pandemia. E o Sanderson foi o relator aqui no plenário e conseguiu a aprovação por unanimidade. Então é o PSL contribuindo para a sua saúde e para a manutenção da sua vida. O momento é de dificuldade e o imposto de renda para o cidadão, para quem é patriota, é muito importante. É a nossa colaboração com o país. Então eu vejo com bons olhos esta possibilidade de prorrogar o imposto de renda. Na verdade o projeto vai poder distribuir aquilo que sobrou da geração de energia. E nessa fase tão difícil que o país está vivendo, principalmente os hospitais, eu tenho certeza que a ajuda para os hospitais será de extrema importância e não vai faltar ajuda por conta dessa solidariedade com o Brasil. Vai permitir acesso a recursos que foram disponibilizados no ano passado para estados e municípios, tanto para a saúde quanto para a área de assistência social, para que esses recursos possam ser empregados, de novo, aquilo que nós sempre falamos, para salvar vidas na ponta da linha. Então é importantíssimo que nós aprovemos a UPSL fazendo também a sua contribuição para que nós consigamos salvar vidas. Então esse projeto é um projeto em favor da vida. Foi promulgada recentemente uma lei em que eu fui coautor, que visa dar uma compensação financeira àquelas vítimas que ficaram incapacitadas durante a pandemia. Então são profissionais da área de saúde, se ficarem capacitados vão ganhar uma compensação financeira de R$ 50 mil, ou então seus dependentes e familiares vão ganhar no caso de morte desse profissional.